E aí clã, Shodan aqui de novo, a gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps, Metroidvania sensacional pra PC e Xbox One só. Bom, a gente vai continuar aí, mais uma área, vamos lá. Beleza? Hoje a gente vai explorar aí a Lagoas de Luma. A gente não vai fazer 100% da lagoa porque precisa de muitos upgrades que a gente ainda não tem. Então depois, quando a gente estiver mais avançado no jogo, a gente vai revisitar todas as áreas. Mas hoje, vamos lá, vamos fazer de maneira mais rápida possível. A gente loadado. Aí não consegue encontrar alguém, aqui é maior do que me lembrava, Coloque é sábio, preciso do seu conselho. Se você encontrar, poderia me avisar? A avisaria de Coloque. Bom, a gente está com os seguintes fragmentos. A gente tem 4 slots, olha só que legal. Ima, Grudento, Pulo Triplo e Artifício, causar 10... Chance de 10% de causar 50% de dano adicional. A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Olha que legal. Tem que esperar as bolinhas. Vamos muito antes. Aê! Deu ruim. Esperar as bolinhas. Já tem a primeira alavanca. É uma área cheia de água. No último episódio, a gente foi lá para aquele virarejo e comprou, com carinha, uma skill passiva, que nos permite respirar dentro da água. É algum desses negócios. Não é bem aqui. É uma skill passiva. Que ajuda muito a vida. A música é bela. O neném do vizinho está gritando. Ó, porque tudo é perigoso. Vou jogar esse aqui ali. Vou dar uma nadada, vai amigo. Aqui, isso está bloqueado. Estão vendo? Agora a gente consegue respirar embaixo d'água. Também tem essas... Anímonas? Pode-se dizer assim. Esse é o nome? Elas são... Interessantes aí, cara. Para muita coisa. Não, pera. Ater de asas? Ah, a gente tem esse negócio agora. Vamos trocar aqui, ó. 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 Espero alcançar lugares maiores. Vamos falar com o Tóquio. Os peixes estão mordendo. Não é só isso. Que arrisca sua vida e as asas para pegar um. É uma pena que não podemos ser como aquelas flores subaquáticas, né? Elas se retraem ao menor toque ou mordida. Se as minhas penas da cauda pudesse fazer isso, eu pescaria bem... Pescaria seria bem menos doloroso. Ah! Muito bem, aqui tem muitos caras para levar. Não se mexa, vai espantar os peixes. Se eu tivesse uma rede, mas... Não teria nenhum fim? Um fio? Melhor teria? Não? Não, não temos nenhum fio. Todo esses amiguinhos, conforme você vai passar no jogo, vai ter que revisitar todas essas áreas para também construir quests. Oh lá, conseguimos! Foi difícil, mas deu certo. É dessas furos ai que eles estavam se referindo. Já tem o primeiro save, essencial. Salvou? Vamos explorar aqui as profundezas. Olha que legal que tem aqui. Mais um fragmento, o que será que faz? Ultra golpe, se obteve golpe causa mais dano. Golpe de pisar no chão. Eu não sei se isso aqui que é, mas é um atalho. Que a gente não vai usar agora. Olha, 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 olha. Deixa eu pegar a gente. Olha, olha, olha. Areas de combate, isso é muito comum. Manda nadar. Ixi. Está bem d'água. Está bem d'água. Bem d'água. Esse negócio de revidar o dano é muito legal. Duvido, duvido vocês vêm para cá. Muito fácil. Muito fácil, muito fácil. A criança do vizinho está derrando. Não tem problema. Aqui é mais uma daquelas áreas muito legais que você tem que ativar. Vou pegar esse bagulho. Poxa. Agora, olha. Tá aqui o Pornifer, vamos comprar um mapa dele, tá ótimo, revela toda a área, olha como é grande, as áreas no Ori são bem grandes, aqui já a gente quebra Minero Gorlic, serve para uma missão também mais pra frente, aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero aumentar o nosso dano, só um pouquinho, então a gente vai teleportar rapidinho pro Relarejo, rapidamente, vai lá com o Homem das Runas, a gente tá com bastante dinheirinhos, o Minério Gorlic dá pra esse cara aqui, meus clientes sussurram, melhorias, recebe 25% Artifício esse, ó, 20% a mais de chance pra dar dano, e aqui a gente também vai aumentar a resiliência, Aproveitar o upgrade no imã, pronto, agora a gente fez melhorias essenciais aí, olha, Olha só, vou subir aqui, né, mais money, olha o que temos aqui, legal, Nossa, tá de perigoso, ali tem um negócio pra quebrar, vem, 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 ai minha nossa, ai minha nossa, Vamos dar uma olhada pra cá, tá aí o sapão, olá pequeno, é bom vê-lo por aqui, Muito tempo se passou desde que deixei minha gruta, mas você me deu esperança, A força da floresta está próxima, e outra coisa também, um fedor familiar, CREDO! HA KUK, não há muito tempo, não há tempo a perder, mas estamos a nos falar assim que você encontrar o espectro, Que é o jeitinho de hoje, encontrar tudo o fragmento do espectro. A gente já vai descer, olha, vai ter esse trem aí com espindo, me deixa, olha, Acosta o bagulho, isso, 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 a gente volta explorar, Então, vamos lá, para cá, para cá, foi muito sossegado, né, Para a água, você vai, nossa, quase, hein, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 Primeiro fragmento, deve ter outros fragmentos. Vai nadar. Tem uma corrida que não é muito fácil. A compensa do desafio, será que a gente faz? Um fragmento aqui, olha. Quantos fragmentos temos? Três. Pode estar aqui para baixo. Já me lembro dessa área. A gente já zerou o Ori. Ae! Podia ter pego antes, né? Não é necessário essa bolinha para subir. Tentando apertar o teclado com menos força possível. Mas não dá, faz muito barulho o teclado. Olha! O que a gente vai pegar? Legal! Mais um poder! Investida aquática! Agora, olha! Olha! Moleza! Tem uma bolha aqui. Com essa investida a gente consegue derrotar os inimigos. Tem um botãozinho. Coberta mais uma passagem. Deu certo? Deu certo? Vai nadar. Vai nadar. Vai nadar. Espero que a gente viu que nossa vida está ali, olha. Por um fio. Nossa vida por um fio e cheio de espinhos por todos os lados. Claro! Nossa vida por um fio e cheio de espinhos por todos os lados. Não, não. Abrimos a passagem e tomamos um desacerco. Vamos fazer assim, vamos fingir que não é corrente. Não, não é corrente. Ali tinha um... Um negócio bom, hein. Mas o melhor é esse aqui, olha. Um negócio bom. A gente vai continuar. E a gente tem a velocidade necessária para a área. Não sei nem como a gente sobreviveu, o metamorf Ó, eu me salvo! Eu acho que a gente já está próximo do chefe Acá ainda não dá, a gente precisa de um poder que percura aí a areia Algo de errado, coloque! Que pressa! Coloque? Será que está com algo errado? O olho está diferente, lá está a força da floresta, coloque! Eu não consegui ler, pode ter qualquer coisa Coloque está esquisito mesmo O olho está corrompido O olho está corrompido Esse bicho morre Agora já sabe na torreria Agora já sabe na torreria Depois de algumas tentativas a gente conseguiu fugir Saiu! Coloque! Tem uma série de ataques Esse espírito joga as coisas mais fácil de revidar Vem direita Tem uma série de lässt alarmes E aí tem uma série de golpes Deixando as mãos Que eles queram mesmo Até lá dentro E oyle Caprichando o ataque E na segunda parte, é só esses atalhos nessa... Vamos ver a galera dele aqui Esperto com a mãozinha dele, é difícil se aproximar dele Melhor ataque para ele, que ele sobe com esses Fusby Eita risada também Eita risada O sinistro também é melhor pronto Não deu para evitar essa cara, só... Não tem problema para o lado A mãozinha Coloquem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Por aqui Ae, derrotamos. Mostrou todos os ataques dele, é uma variedade grande, ele tem um HP bem alto. Vamos atrás deles, não sei se tem mais, claro que eu sei, eu fingi que não tem. Oh, ta ai ele, dominou a feira. Muito bem, um bichão a menos no mal. O salão está crescendo pequenina, a força da floresta está segura. Ele não parece muito bem viu. Podemos não ser capaz de reverter todo o dano, mas ainda podemos dar amigo em uma segunda chance. Encontre os espectros, reúne-os novamente e os mora. Cuide deles por bem, por essa terra. Talvez você seja o único capaz de fazer isso. Que pena. Muito triste. A gente teve que bater nele para derrotar o chefe. Então é que a gente matou ele. Encontramos o segundo, vou falar... Não posso falar, fragmento. Fragmento já é outra coisa. E aí, novo espectro encontrado. Força da floresta. Sua vida e energia máxima aumentaram. Missão concluída. Derrote Qwok. Acabou. E agora, para onde vamos? Para a vila. Vamos colocar aqui de volta um amuleto. De menos dano. Vamos trocar menos dano pelo imã de volta. Cadê o imã? Cadê o imã? Vai nadar, vai. Vai nadar. Tem muitos inimigos nessa área. Eles aumentam, né? Conforme você vai... Conforme você vai... Derrotando os bichos. Isso, agora o mergulho. O bicho é voador, não pode com arma e faz isso aí. A hora que a gente passou, né? Dá uma olhada no mapa. Só tem um ponto ali que a gente não tem como acessar agora. Então, o que a gente vai fazer? Vai para a vila. Vai nadar. Manda todo mundo nadar. Manda todo mundo nadar. Como é que a gente enfrentou um deles? Saque de areia. E tal. Se você não fosse que dá, a vila fica bem mais fácil. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero pegar no... O que é isso? O que a gente vai fazer? Fazer a corrida. Antes de terminar o vídeo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Temos aqui um fragmento Corrida de energia E aqui a corrida Vamos correr? É difícil Não é bom Ah não Conseguimos Com alguma dificuldade a gente conseguiu Mil dinheirinhos Mil dinheirinhos ajuda pra caramba Pode fazer upgrade e comprar várias coisas Hum Uma área de inimigos Besteza Eles não vão nadar Não dá uma nadadinha Tem certa dificuldade de empurrar eles De uma vez Pra área Olha só É complicado Vai ficar muito difícil Vamos lá Vamos lá Um pra você Um pra você Que dor Que dor O que fugiu Doce Que dor Ó, sucesso, já pega aqui um fragmento de vida Tá aqui Agora vamos voltar lá para a vida Para encerrar o vídeo Então o que a gente fez? A gente recuperou mais um Wisp Um pedaço dele Um pedaço dessa energia aí Derrotamos o chefe, fizemos uma corrida Melhoramos as nossas habilidades Tá bom por hoje, né? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga Metroidvania, jogos indie, recomendações Deixa um comentário aí para a gente A gente sempre gosta lendo e respondendo Lê o nosso servidor Discord, dá uma olhadinha lá se precisar E fica assim, até o próximo vídeo, ó Viu, amizade